Siga o Instagram do MedoB. Siga o Instagram do MedoB. Tá gravando? Eu decidi compartilhar essa história como um aviso para qualquer pessoa que queira brincar aí com o tabuleiro hoje. Toma cuidado. O mal ele tá por aí e ele não é brincadeira. Eu só espero que você leve esse aviso a sério. Isso aconteceu num sábado, os meus amigos resolveram brincar com o tabuleiro hoje que a gente encontrou numa loja. E deixa eu contar uma coisa, eu não tenho medo de fantasma, eu nem acredito nessas coisas. Inclusive provoquei eles pra gente jogar. O tabuleiro custou na loja uns 30 reais por cada um e aquilo eu achava tão idiota que eu achei que o dinheiro valia a pena pra mostrar pra eles como aquilo não funcionava, como era idiota. Éramos três amigos jogando, a gente pegou o tabuleiro, foi pro meu quarto, apagou a luz. A única luz que iluminava o quarto era o de uma vela que tava lá perto do tabuleiro. O quarto realmente ficou muito assustador. Então a gente começou a jogar né, todo mundo botou o dedo ali na seta do tabuleiro hoje. Um dos meus amigos começou ali a brincadeira perguntando se tinha alguém ali e a seta se moveu para o sim. E eu já comecei a achar que alguém tava mexendo, comecei a ficar olhando ali pra mão dele e pra cara deles pra ver se eu descobria quem tava mexendo a seta. Então meu outro amigo já fez outra pergunta, ele perguntou quem é que tava ali e a seta se moveu novamente para a letra M e parou. E eu já comecei a xingar eles, porra que coisa idiota, alguém mexeu, foi até a letra M e pra eles não serem pegos eles pararam de mexer. Eles não continuaram formando ali um nome né. Meus amigos olharam pra mim, eles estavam com uma cara que parecia um pouco assustado e eles falaram João, a gente não tá fazendo nada, isso é assustador pra caralho. Mas eu não acreditei, eu tirei o dedo do tabuleiro, eu falei porra, vocês são muito idiotas e saí, fui andando e eu não acreditei neles. Pra mim essa ideia desse jogo é bem simples, por que tem que ter várias pessoas? Porque três ou mais pessoas, todo mundo com um dedo ali na seta, você nunca vai saber quem mexeu. Todo mundo vai negar que mexeu a seta, ninguém nunca vai descobrir quem foi. Mas foi então que aconteceu a primeira coisa que começou a fazer eu questionar a minha sanidade e talvez para pra pensar naquilo tudo que eu tava acreditando e falando ali. Teve uma batida na porta do meu quarto, era uma da manhã e a gente tava sozinho em casa. Eu fui até a porta pra abrir lá a porta do quarto, aquele meu primeiro amigo pediu pra não ir, ele falou não ir, não vai João, pode ser esse cara que tá aqui, pode ser, não sabemos quem é. E eu achei aquilo muito idiota né, quem, um fantasma vai tá ali atrás da porta, batendo na porta? Não. E eu fui andando até a porta. Foi quando teve mais três batidas bem fortes na porta. Eu resolvi olhar pela fechadura antes de abrir a porta e atrás da porta tinha uma figura bem alta, vestindo um manto preto e um capuz todo preto. Não dava pra ver o rosto dele, dava pra ver tipo uma sombra que tava me olhando e encarando pela fechadura. Eu ainda questionei os meus amigos mais uma vez, perguntando se alguém tinha sido idiota suficiente de chamar alguém pra ficar brincando ali atrás da porta, mas eles estavam realmente muito assustados. Um deles falou, não João, não abre a porta, eu tava querendo ainda abrir a porta. Ele falou, não João, esse M é a morte, nós invocamos a morte, é a morte que tá atrás da porta. Eles estavam realmente muito assustados, começaram a andar pra trás, foram indo pro fundo do quarto. E aí eu resolvi não abrir a porta, eu fui ficar dentro do quarto com eles e a gente ficou lá até amanhecer. A gente olhava pela fechadura de um em uma hora e aquela figura tava lá parada esperando pacientemente cada hora. Até que amanheceu, o sol chegou e aquela criatura figura, sei lá o que que era aquilo, desapareceu. Isso foi num sábado, no domingo, eu recebi uma ligação, esses meus dois amigos sofreram um acidente de carro e morreram. Foi muita coincidência aquilo acontecer e eles morrerem logo depois da gente brincar com o tabuleiro hoje. Você pode não acreditar, você pode estar duvidando de mim, mas eu acredito, eu não sei quanto tempo ainda vou ficar vivo, eu acho que eu serei o próximo. Eu vou vir aqui gravar vídeos e postar vídeos e dar notícias pra vocês enquanto eu estiver vivo. Levem só esse aviso a sério, o tabuleiro hoje é muito perigoso.